A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estás andando aonde? Do papo do pai Do papo do pai? Tu gostas andar no papo do pai? É fixe É fixe Seu desmaiados Como é que estamos? O primeiro reagem Depois da CIDADE está pintada E tinha que ser com a Caminha Mais que tudo Não é Carolina? Está sola? Está sola Basicamente é um vídeo Para relembrar Que no próximo domingo dia 12 Há o encontro Da malta O encontro Já sabem A partir do dia A partir do dia Poça Dia 12 A partir das 4 horas Praia do Aterro Norte É só colocar no Google Maps E vem cá dar direitinho Não há falhas nenhumas E eu então O intuito do vídeo Era para relembrar então O encontro E para Vos dizer que eu ia ter Ia e vou Eu ia dar um sticker do canal A todos os Os participantes Mas esse sticker Vai então ter um valor E o valor é de 1 euro E esse valor É para reverter Para ajudar O Salvador Eu costumo fazer isto Não é a primeira vez E vou voltar de novo a fazer isto Para vocês terem ideia De quem é o Salvador É uma criança E então no primeiro link Da descrição Malta Vai estar lá a história do Salvador E para que é que então Vai servir esta pequena ajuda Que a gente vai dar Por isso eu conto com vocês Todos os stickers Vendidos Digamos assim lá É para ajudar É para ajudar o Salvador Está aqui uma confusão no traço Não sei o que é que se passa Mas vou já fugir por aqui Por isso Malta Conto com vocês então Para estar presente Para a gente dar duas letras E conviver um bocado E tentar então ajudar ao máximo possível O Salvador Com a aquisição dos stickers Desde já um obrigado também A todos os que estão a participar no passatempo Não se esqueçam que ainda Está a decorrer o passatempo E o número é este Todos que queiram ajudar O passatempo E habilitar-se a ganhar uma viagem Do super carro É o passatempo Ainda está a decorrer Certo Malta? Prontos basicamente é isto Era para relembrar que realmente O passatempo Está a decorrer E relembrar a vocês Que realmente O encontro é para avançar Já sabem A partir das 16 horas Estarei lá presente Na praia do Aterro Aterro Norte Para a gente dar duas letras Um abraço Malta Fiquem bem Honi Hون É o Popô É o Popô Palavô da menina Por favor da menina? Por favor da menina.